Hoje nós vamos começar o terceiro debate da série Diálogos, o tema é inflação. Temos aqui para esse bate-papo o Nelson Barbosa, que foi secretário de Política Econômica e secretário executivo do Ministério da Fazenda no governo Dilma, e o Samuel Pessoa, físico, fez doutorado em Economia pela USP e chefia o Centro de Crescimento Econômico do IBRE e da FGV. A gente gostaria de começar essa conversa tratando um pouco da situação da inflação. O governo errou a mão no combate à inflação? Eu acho que o governo errou a mão. Se nós pegarmos, a inflação está muito acima da meta há muito tempo. O meu entendimento é que o regime de meta de inflação é um regime que tem uma certa regra, tem uma forma de funcionamento. E a forma de funcionamento dele é que a inflação tem que ficar na meta. E a banda para ajustamentos, dois pontos percentuais acima da meta, dois pontos percentuais abaixo da meta, é uma banda para se ajustar a choques que vêm de fora, para dar uma margem de manobra. Mas a menos de episódios de um choque grave, de algum evento que tira a inflação da meta, ela tem que voltar à meta, a inflação tem que percorrer a meta. Inclusive, porque quando a inflação está muito fora da meta, você elimina essa flexibilidade de ajustamento a choques. E aí, quando a inflação fica fora da meta e a economia sofre um choque, você tem problemas para ajustar. A gente está vendo agora essa situação. Nós ficamos muitos trimestres seguidos com inflação próxima do teto da meta, próximo do 6,5. Agora tem uma pressão para o câmbio desvalorizar. E o Banco Central não pode deixar o câmbio desvalorizar, porque se ele deixar o câmbio desvalorizar, isso rebate na inflação e a inflação vai passar o teto da meta. Se a inflação estivesse na meta, nós poderíamos perfeitamente absorver o choque de desvalorização do câmbio e fazer uma política fiscal e monetária para trazê-la de volta para a meta. Então, eu acho que houve um erro de manejo de política econômica, em permitir que a inflação ficasse rodando o teto da meta muitos trimestres seguidos. Bom, eu não colocaria como erro de política econômica. Eu acho que a política de meta de inflação envolve uma decisão sobre a velocidade em que você vai convergir para a meta de inflação. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2012, você teve uma mudança no cenário internacional que gerou uma depreciação do real. Pegando a taxa de câmbio real, a depreciação foi cerca de 20% de 2012, do final de 2011 até o final de 2012. Isso tem impacto inflacionário no curto prazo, numa situação de alto emprego, que os preços e serviços ainda estavam pressionados. Então, isso não foi compensado. Na verdade, ampliou-se a inflação. Esse choque externo também contribui para uma desaceleração do crescimento. Não é a única causa da desaceleração do crescimento, mas contribui para isso. Então, uma convergência rápida para a meta nesse cenário significaria uma desaceleração do crescimento ainda maior, que poderia prejudicar o cenário de emprego. Então, o governo escolheu uma convergência mais suave. Como toda escolha, isso tem um risco e um benefício. O benefício é que o mercado de trabalho tenha uma performance melhor, o que contribui para o maior bem-estar da população. Mas, como o Samuel colocou, a inflação fica mais alta por um tempo mais elevado e tende a aumentar a indexação da economia. É uma escolha. Eu acho que é uma escolha. Talvez a convergência pudesse ter sido um pouco mais rápida. Na verdade, essa escolha envolveu não só a questão dos juros, mas também uma suavização mais longa dos reajustes de alguns preços monitorados, que ajudam no combate da inflação no curto prazo, mas ele cria uma incerteza sobre a inflação esperada no futuro. Então, você acaba mantendo a inflação corrente relativamente mais baixa em troca da inflação esperada continuar rígida, ela continua alta porque as pessoas não sabem quando e como esses preços monitorados serão reajustados. Então, eu acho que tem que se trazer a inflação para o sede da meta, não há dúvida sobre isso. Essa não é uma escolha trivial, porque se você trazer muito rápido, tem um custo social elevado, mas também mantém a inflação alta durante muito tempo, acaba se tornando a inflação muito rígida, acaba aumentando a indexação da economia. Infelizmente, ainda esse ajuste de preços ainda não acabou. Há ainda um reajuste de preços de energia programado, já anunciado pelo governo. Há um reajuste de preços de combustível, como o próprio governo falou, todo ano ainda tem um ajuste, então ainda vai ter um aumento de preço não relacionado com demanda. Não é um aumento que a política monetária tem que combater com a mesma intensidade que o aumento de preço relacionado com a demanda. Tem que combater o que os economistas chamam de efeito secundário. Então, muito provavelmente, enquanto esse choque não for completado, essa transição não for completada, a inflação ainda vai permanecer um pouco elevada, acima da meta, do nosso centro da meta. Mas, em termos históricos, não é uma inflação tão elevada. Hoje, nós estamos chamando de uma inflação elevada de uma inflação entre 6 e 6,5. Lembrar que, no final de 2002, a inflação foi 12,5 e chegou a 17% em fevereiro de 2003. Então, o Brasil já conviveu com choques desse tipo e conseguiu trazer a inflação para a meta em um período relativamente razoável. Os críticos do governo dizem que a inflação está perto do teto da meta há bastante tempo pela adoção de uma política chamada de nova matriz econômica, uma tentativa de baixar os juros mais rapidamente, desvalorizar o câmbio. O quanto vocês acham que essa política, se é que vocês concordam que exista essa política, pesou na alta da inflação? Eu acho que pesou. Eu acho que havia... Eu entendo a argumentação de que o câmbio desvalorizou muito, mas a gente tem que lembrar, Nelso, nesse período que o câmbio desvalorizou, é, por outro lado, o período em que a economia mundial exerceu uma pressão fortemente desinflacionária. Todos os bens transacionáveis, enorme ato de produto, a gente manteve diversos bens com inflação muito baixa. Então, de fato, o câmbio não ajudou, mas outros preços ajudaram, o efeito líquido não é tão claro assim. Me parece que conviver, seguidos os trimestres, com a inflação no teto da meta, eu concordo com a sua pergunta. Me parece que foi uma consequência de uma tentativa de utilizar um diagnóstico heterodoxo com relação à formação da taxa de juros. O que é isso? A teoria ortodoxa diz que o que estabiliza a inflação, um balanço entre oferta e demanda, é a taxa de juros real esperada. É a taxa Selic ou alguma outra taxa nominal de juros deflacionada pela expectativa de inflação, alguma medida de expectativa de inflação. Esse é o juro que importa. Tem algumas... Por outro lado, o Brasil tem um fato estranho, que é juros muito altos. Eu tenho lá a minha narrativa de por que os juros são altos, a gente pode até voltar a esse tema. Mas houve, eu acho, no governo Dilma, uma tentativa de se adotar teorias heterodoxas de por que o juro no Brasil é tão alto. E acho que duas teorias heterodoxas foram tentadas. Tem uma teoria que diz que o juro é alto porque você tem equilíbrios múltiplos, ou seja, é possível equilibrar oferta e procura em diversos níveis diferentes de juros reais, e nós estávamos, por motivos históricos, no equilíbrio ruim. E naquela oportunidade, um certo ativismo na política monetária poderia ajudar a economia a encontrar o equilíbrio bom, que seria o equilíbrio com o juro real mais baixo. A outra teoria heterodoxa é de que o que importa para estabilizar a economia não é o juro real, mas é a variação do juro real. Então, havendo uma oportunidade, como aparecia que era o caso quando houve a desaceleração da Europa em meados de 2011, a gente poderia aproveitar essa oportunidade e baixar muito o juro, porque ao baixar muito o juro, quando fosse necessário subir, a gente não ia precisar subir tanto. Eu acho que o emprego dessas duas teorias heterodoxas da formação da taxa de juros no Brasil explica uma parte de por que a gente acabou aceitando inflação mais alta. Quando o governo viu que era para corrigir, o problema já tinha ficado um pouco grande demais, a correção ficaria cara demais, ele fez uma parte, e deixou o resto para ser corrigido depois das eleições. É o que eu penso. Olha, eu acho que, primeiro, eu acho que o Banco Central é tão heterodoxo quanto você está colocando. Ou seja, não adotaria essa tese. O Banco Central, eu considero que tem autonomia para colocar o juro onde ele acha necessário. Apesar de todo o ruído recente sobre isso, durante o governo da presidência, o Banco Central tem autonomia para administrar os juros, mas eu não considero o Banco Central heterodoxo no sentido de partilhar alguma dessas teses. Em economia, realmente, a taxa de juros é a variável principal para administrar pressões de demanda no Brasil e em qualquer lugar do mundo. A inflação que nós temos não é só de demanda. Como eu falei, teve um choque de alimentos em 2012 que levou a inflação. Basta lembrar a inflação automática, que foi capa de revista. E teve a depreciação do câmbio. Então, não é só um problema de demanda administrado pela taxa de juros. Obviamente, a taxa de juros também tem que responder a choques de oferta, para que esse choque não se propague e aumente a inflação permanentemente. Eu acho que a taxa de juros, a política monetária do Brasil se moveu na direção que ela tinha que se mover. Eu acho que tinha que baixar o juros no final de 2011, tinha que subir o juros já a partir de 2013. A questão se foi mais ou menos é que, poxa, é fácil julgar. Mas, talvez, ela tenha caído um pouco mais do que ela precisava. E essa transição, tanto no início da redução quanto no início da queda, gerou mais ruído do que necessário. Mas, na direção, acho que o juros se moveu para onde ele tinha que ter se movido. Você tinha falado da questão do câmbio. Eu acho que o governo, na verdade, não tentou promover uma depreciação do câmbio. O governo tentou promover uma estabilização ali no início de 2011, porque o governo estava muito apreciado. No início, o governo Dilma, a taxa de campo, estava muito apreciada. Então, o governo estava no governo na época. O governo introduziu o IOF derivativo para evitar uma apreciação adicional. Depois daquele evento, a situação mundial mudou. A China desacelerou, depois veio o ano em 2012. A China desacelera e, em 2013, você tem essa expectativa crescente de mudança política monetária brasileira, que puxa, e as condições internacionais puxam mais o câmbio. Então, eu acho que a política monetária, eu acho que influencia, sim, a taxa de câmbio, mas é muito mais influenciada por condições externas do que pela própria política monetária. A política monetária administra flutuações em torno de uma tendência dada pelo setor externo. Às vezes, ela atrasa o ajuste, como agora o movimento ou a venda de swaps tem atrasado um pouco o ajuste da taxa de câmbio brasileira, mas ela não pode se opor a essa tendência. A grande parte da depreciação cambial que se verificou até o final de 2013, que agora esse ano não apreciou até a semana passada. É muito mais fruto de condições internacionais do que de ações do governo brasileiro. E, olhando para frente, vocês concordam que tem preços represados, preços administrativos, que precisam ser corrigidos. Qual seria a inflação real hoje no país, levando em conta esses preços represados? E como que o próximo governo deve administrar esse realinhamento de preços? Eu penso que a inflação real é a medida. Eu não acho que o represamento de preços altera a medida da inflação. Porque a inflação é um fenômeno de aumento generalizado do preço. O que acontece é que o represamento de preços faz com que, durante o intervalo de tempo, a inflação seja menor do que seria. E, quando corrigir, durante o intervalo de tempo, a inflação vai ser maior do que seria. O represamento aconteceu no passado. Então, a gente pode dizer, provavelmente, nos últimos dois anos, nos últimos três anos, não sei exatamente a cronologia, a inflação foi 1,5%, 2%, a menos, a mais do que o indicador mostrou, porque a gente represou. Esse 1,5%, 2%, a mais do que foi, é no período todo em que o controle se deu. E, portanto, quando nós fizermos, nós estamos começando a desfazer, porque a energia elétrica já está subindo mais do que a inflação cheia, nós, durante o período de correção, vamos ter uma inflação 1,5%, 2% acima do que seria em função dessa correção. Olha, a gente já tem um exemplo nesse ano. Grande parte da aceleração dos preços, do aumento da inflação esse ano, decorre, basicamente, do reajuste dos preços da energia. Estão subindo na casa de dois dígitos, onde tem os reajustes programados pela agência reguladora. Ano passado, a inflação, se não me engano, foi 5,9%, esse ano, a expectativa de mercado é 6,3%. Grande parte desse aumento é o fato dos preços da energia terem subido. Isso vai ter um impacto. Eu acho que, eu não gosto também dessa, separar o que é que é inflação real, inflação, porque você tem vários preços que são controlados, você tem que perguntar a passagem de ônibus, a decisão municipal, também não tem um reajuste, pelo menos aqui em São Paulo, há dois anos. Então, é represado, não é uma política que o governo eleito adota. Então, você tem que, às vezes, ser parte da política econômica, é só avisar os ajustes de preço. Agora, contando esses ajustes que, provavelmente, ainda tem que ocorrer, isso deve ainda manter a inflação elevada ou até elevar a inflação, talvez, no curto prazo. Pode elevar mais, talvez, uns 6,3%, pode, temporariamente, subir um pouco quando esses reajustes ocorrerem. Agora, aí, por ser um ajuste puxado, principalmente, por um fator não ligado à demanda, se bem administrado por os comentários e o resto da política macroeconômica, esse ajuste é rapidamente absorvido pela economia. A inflação cai. Quando a gente teve a depreciação cambial, em 2002, a inflação foi a 17, depois ela caiu para cerca de 9, e em 2004, ela já estava por 5 em alguma coisa, então, você consegue fazer uma convergência mais rápida. Esse é o tipo de choque, que me parece que é o que a economia brasileira está passando nesse momento. Qual seria a diferença entre um governo do PT e do PSDB no combate à inflação a partir do ano que vem? Posso fazer uma pergunta antes? Aí vocês já emendam uma na outra. O Fernando Henrique disse que essa seria a eleição da feira, por causa da inflação. O que já que pesa no bolso do cidadão o preço, eles iam, na hora que chegassem na urna, iam decidir pelo custo de vida que eles estavam tendo. Queria saber se vocês concordam, se essa vai ser a eleição, em que a inflação vai ter algum peso na decisão do eleitor. Aí depois vocês podem continuar aí. Eu acho que foi um pouquinho, porque, como o Nelson lembrou, teve aquele choque de alimento no começo do ano passado, e ele pesou muito na feira. Deu a inflação do tomate e a popularidade da presidente Dilma, que estava em níveis muito altos, o primeiro tombo que ela teve, de 8 pontos percentuais, eu acho, em maio, antes, portanto, das manifestações, foi associada a essa inflação. Esse fator, eu acho que descomprimiu já, porque houve uma certa devolução, apesar de me parecer que nos próximos dois meses, a inflação em domicílio, a alimentação em domicílio, vai voltar a um nível mais normal, junto com o IPCA. Mas nós tivemos três meses de inflação bem baixa de alimentos, então esse tema saiu da pauta, eu acho. É, eu acho que, bom, eu acho que o eleitor não se pauta só por uma questão. Inflação de alimentos, o Samuel colocou, eu concordo, ela é o que tem o maior impacto na sensação de bem-estar. Então, normalmente, você vê o índice de aprovação do governo, ele flutua realmente de acordo com a inslação de alimentos. Se fosse só a inflação da feira, na verdade, seria uma situação favorável para o governo atualmente, porque o preço do alimento está desacelerando. mas eu não acho que o eleitor pensa só em comida. O eleitor não quer só comida, como diz aquela música dos titãs, e como ficou claro nas manifestações desse ano. As manifestações desse ano não eram necessariamente sobre a inflação da comida, era melhor transporte urbano, melhor saúde, melhor educação. Então, eu acho que a pauta do eleitor é mais reciclada, a inflação é importante, a inflação baixa, a inflação de alimentos controlados é obrigação de qualquer governo, mas acho que a pauta hoje é muito mais diversificada, envolve outros preços, principalmente preços regulados. Mas, voltando à sua pergunta das diferenças, eu acho que a diferença está mais com o passado. Eu acho que esse governo aceitou muita inflação, mas ela aceitou, tolerou muito com a inflação, inclusive no controle dos preços, que eu acho muito ruim. Eu entendo o Nelson, o Nelson lembrou que lá atrás a inflação já chegou a ser mais alta, a gente já conviveu com a inflação mais alta. É verdade, a gente já conviveu com hiperinflação. Nós já convivemos com coisas muito piores. O problema é que a gente está em um processo de melhora da sociedade, melhoras institucionais e melhoras civilizatórias. E, portanto, ficar comparando com o passado me parece uma coisa muito saudável. Comparar o Brasil com o passado. Graças a Deus, o Brasil não é, que nem a Argentina, um país que piorou muito nas últimas décadas. Nós somos um país que melhorou muito. Então, se nós compararmos com o passado, qualquer indicador vai ser melhor. Mas, se nós fôssemos com o passado, se tivéssemos a mesma comparação com o passado anterior, a mesma coisa se reproduziria. Me parece que foi ruim a tolerância com a inflação, porque ela brecou um processo que estava em curso. E mais, eu acho que a coisa que mais me incomoda na política adotada, não só ela quebrecou um processo de melhoria, de ganho inflacionário em curso, mas ela quebrou alguns consensos que nós tínhamos construído, muito difíceis, que demorou anos para nós quebrarmos. Acho que o maior consenso que, aparentemente, a sociedade tinha, e que esse governo, eu acho, que quebrou, é ao fazer isso, impõe um custo para os governos futuros, inclusive, se ele for reeleito, um custo a si mesmo, que é ao represamento dos preços administrados. A gente tentou isso nos anos 50, nos anos 40, tentamos nos anos 50, nós tentamos décadas e décadas controlar a inflação, controlando tarifas de utilidades públicas. Eu acho que uma parte, inclusive, da enorme estatização de todos os serviços de eletricidade que houve a partir dos anos 40, e atividades públicas, em geral, foi em função dessa política equivocada. Com muita dureza, depois de enfrentar hiperinflação, a gente aprendeu algumas coisas que pareciam que eram consensuais. Uma delas é que não se controla a inflação represando preços. Esse governo, ao aceitar uma política muito aguda de represamento de preços, ela quebrou um consenso difícil. Porque o problema é que essa política de represamento de preços, uma hora que você entra nela, é difícil sair. Você fica enredado nela. É como um vício. É que nem assim, você quer parar de comer chocolate para engordar. É difícil parar de comer chocolate. Ou um alcoólico, é difícil parar de beber. Agora, se você voltar a beber, é difícil parar de beber. Você conseguiu virar sóbrio, é difícil. Você foi lá numa rafa, ele não morre e forra. É mais ou menos assim. A gente fez um esforço enorme de construção institucional e de construção de um consenso na sociedade em que a gente vai administrar o nosso conflito distributivo segundo certas normas. E uma das normas é a gente administra o conflito distributivo sem represar a tarifa. Isso não é uma maneira saudável e sustentável a longo prazo de administrar o conflito distributivo. Quer aumentar imposto, aumenta imposto, transfere. Tem maneiras civilizadas de administrar o conflito distributivo. Eu acho que agora a gente vai ter essa difícil construção que é devolver esses preços, que vai doer. Porque vai bater no bolso das pessoas, as pessoas vão sentir. E as pessoas acham que esses preços não vão ser devolvidos. Você criou... Ao quebrar aquele acordo, aquilo que a gente aprendeu, você criou um problema. Porque as pessoas acham... Olha o problema imenso que o governo do Maduro está tendo na Venezuela. Evidentemente, o caso venezuelano é um caso extremado. Não estou dizendo que se compara com o que a gente fez no Brasil. Mas é o caso extremado. É um país que vende gasolina de graça, gera perdas por contrabando para a Colômbia de alguns bilhões de dólares ao ano. E eles não conseguem sair da política. Porque ao sair da política, tem medo de produzir uma convulsão social e gerar um monte de problemas. Então, eu acho que teve esse risco. O governo adotar essa política de represamento de preços não é só que ele represou um preço que tem um impacto transitório. Ele quebrou uma instituição que demorou muitos anos, décadas, para nós construirmos. E vai ser custoso nós refazermos esse acordo entre nós mesmos. Qual é o acordo? Em que limite se dá a gestão do nosso conflito distributivo? Bom, eu acho que... Concordo que a gente tem que sempre discutir para frente, mas o passado é sempre um bom guia. Um bom guia para a gente... Porque ele indica que aquilo meio brasileiro é ter a capacidade de ajuste muito mais rápido do que normalmente as pessoas pensam. Então, mesmo quando ocorre um choque adverso de preços que eleva temporariamente a inflação, eventualmente até acima da meta, que, como eu diria, se ajusta rapidamente. E, em segundo lugar, porque eu não falo pelo PT nem pela campanha da presidente Dilma, mas eu acho que a política de meta de inflação é uma política consolidada. Eu acho que todos os governos vão continuar, vão assinuntar em discussão. Então, a política de meta de inflação envolve, sim, uma discussão da velocidade de convergência para a meta. Essa velocidade de convergência para a meta envolve que tipo de custo social, qual o tamanho do custo social que você está disposto a incorrer. E aí, eu acho que pode ter uma diferença entre os partidos. O governo do presidente Dilma, o governo do PT, tradicionalmente, tem uma preocupação maior com o custo social da convergência da inflação no curto prazo. Na questão de preço, eu não acho que a inflação pode ficar elevada. A inflação tem que ficar na meta, em 4,5. Eu acho que tem que trazer a inflação para a meta. Eu acho que dificilmente você vai achar economistas que são favoráveis ao controle de preço. Economista, por definição, preço é o principal mecanismo de alocação de fatores. Essa suavização que o governo tentou fazer, hoje, ela já começa a criar tantos problemas quanto soluções. Como eu coloquei, você acaba mantendo a inflação esperada, infelizmente, ainda alta. Então, às vezes, é melhor você deixar os preços se ajustarem. Mesmo que isso tenha um impacto no curto prazo, eventualmente, a inflação ficar temporariamente acima da meta, o Banco Central escreve a carta, explica por que isso aconteceu, e a economia se ajusta rapidamente. Acho que a melhor maneira de você proteger os mais pobres não é controlando o preço. É com a política fiscal, com essa política social, que vai ser direção a transferência de renda e serviços públicos, principalmente para os mais pobres. Essa é a principal ação que o governo tem para proteger aqueles que, eventualmente, podem ser afetados com uma variação maior de preço no curto prazo. É isso que eu chamo de maneira civilizada de gerir o conflito distributivo. E essa atualização dos preços, o Nelson acha que ele deveria ser mais gradual. Você acha que teria que ser mais imediato, Samuel? É essa a diferença dos preços administrativos? Eu acho que, se for possível ser mais rápido, melhor. A gente tem que ver o que é possível, qual vai ser o espaço que vai haver para fazer esse ajustamento. Esse ajustamento tem implicações para a inflação, se for muito rápido, tem implicações fiscais. Eu me preocupo muito com a situação fiscal, como que a gente vai arrumar cada fiscal no ano que vem. Então, me parece como arrumar essa política. Tem implicações políticas, tem implicações para a inflação e tem implicações para as contas públicas. A gente só vai conseguir desenhar uma estratégia clara de como enfrentar esse problema chegando lá e olhando como está a casa fiscal e como está o quadro macroeconômico em geral. Se for possível ser mais rápido, eu acho que é mais saudável. Inclusive, porque se for possível ser mais rápido, você consegue atuar nas expectativas e reduzir o custo social do ajuste. Porque aí a inércia inflacionária cai, atuando nas expectativas. São vários preços. Eu acho que é importante analisar o conjunto. Nós já temos o reajuste de energia na casa de dois dias, pelo menos para os próximos 12 meses, provavelmente por mais tempo. Isso estará conosco absorver o custo da geração termoelétrica, ainda vai durar um tempo. Na questão dos combustíveis, aí depende de quem você pergunta, qual é o tamanho do aumento necessário, se o preço de referência deve ser o preço de importação ou o custo de produção da Petrobras. É menos grave, do ponto de vista de quantidade, do ajuste necessário do que a questão de energia. Mas ele também, em certa medida, está acontecendo todo ano. Os outros, tem outra questão que eu acho que esses preços, que o governo tem mais discricionalidade e deve ser o mais rápido possível sem tirar a economia do equilíbrio, sem gerar uma instabilidade muito grande que acaba contaminando as expectativas e gerando uma espiral pessimista. E, obviamente, isso aí depende do que vai acontecer com várias coisas, dá para dizer qual é o mecanismo ideal. O outro ajuste, não é necessariamente controle de preço, é o ajuste inevitável da taxa de câmbio. As condições do Brasil e do mundo mudaram, o câmbio já tem se depreciado, tudo indica que precisa de uma apreciação, uma depreciação, desculpe, ainda adicional, porque nós estamos com déficit em conta corrente elevado, financiado principalmente por capitais de curto prazo. Então, esse ajuste, que esse é o que nós temos vendo o controle, porque nós não emitimos a moeda internacional, esse eu sou mais favorável, é um ajuste mais rápido. Deixa o câmbio flutuar e o câmbio se estabilizando, eventualmente vai ser melhor para a economia brasileira num nível mais elevado no médio prazo. A produtividade vai crescer mais rápido, e a competitividade da economia vai aumentar mais rapidamente. Qual seria o impacto na inflação dessa desvalorização cambial, uma vez que a inflação já está rodando num patamar elevado? As medidas que a gente chama de pass-through, hoje variam entre 4% e 6%, se você pegar a variação cambial, vamos falar com 4% e 6% ao longo de um ano e meio. Mas isso depende do que vai acontecer com o resto da economia. Como você está hoje no nível de atividade mais fraco, talvez esse impacto pode ser menor, porque você não tem uma demanda tão elevada para multiplicar esse impacto. e essas medidas de pass-through dependem muito também se você inclui ou não o combustível na conta. Quando o combustível é incluído, talvez ele fique um pouco... São dois problemas que a parte... A questão do caminhão está relacionada também à questão do combustível. Tem um impacto, por óbvio, mas é um impacto temporário. Dá para ser administrado perfeitamente pelo sistema de metas de inflação. Eu concordo integralmente com o Nelson e, de fato, as coisas estão interligadas. Então, a gente pensa devolver os combustíveis rápido pode ser muito ruim. Mas, por outro lado, devolvendo os combustíveis mais rápido, a desvalorização cambial requerida diminui. E aí você ganha pelo outro lado. Então, essas coisas são, de fato, a macroeconomia é um grande equilíbrio geral. Todas as coisas são interligadas. Tem um trend-off hoje. Quanto mais rapidamente for ajustado os preços de administrado, menos o câmbio vai se depreciar e vice-versa. Porque eles têm, macroeconomicamente, eles têm basicamente a mesma função. O senhor não concorda que tem que deixar o câmbio se depreciar mais do que o Banco Central está represando... Com certeza. Eu acho que a gente tem que deixar o câmbio flutuar. Vai depreciar, flutuar. Eventualmente, ele vai parar em algum lugar. Eu acho que é um nível mais depreciado. Eu acho que essa ação do Banco Central é fruto. De ele não ter operado o regime de metas de inflação, como tem que ser operado. Porque se ele tivesse mantido a inflação mais perto da meta, ele teria espaço para acomodar essa desvalorização. Porque, como o Nelson falou, o efeito não é tão grande. O Brasil virou uma economia muito diferente daquela economia dos anos 90, em que o repique inflacionário de uma desvalorização do câmbio era muito alto. A gente está mais parecido com uma economia granona. Mas vai nos Estados Unidos, o dólar sobe, desce, a inflação sente pouco, a Europa é a mesma coisa. A gente está mais parecido com isso, mais um país grande, uma baleona, o câmbio vai, volta, tem impacto. Mas não é. Você absorve aquilo, e o regime de metas de inflação é desenhado para absorver. O problema é que a gente está tendo que encaixar, administrar uma pressão deflacionária que está vindo de um ajustamento das condições monetárias internacionais normal e que todo mundo sabe que tem que vir e que vai vir. Pressão deflacionária. Uma pressão deflacionária. Uma pressão deflacionária internacional que vem da ajuste das condições monetárias que nos pegou com a inflação no teto da meta. É isso que me incomoda. Porque a inflação não poderia estar no teto da meta nesse momento. Para a gente ter exatamente o espaço para fazer com que o regime opere da forma como ele foi desenhado para operar. E com esse cenário, quanto de inflação vocês imaginam? Qual vai ser a inflação do ano que vem? Qual seria a faixa de variação da inflação em 2015? O número que eu via, que me parece um número razoável, é próximo do teto da meta. Eu acho que a inflação no ano que vem vai ficar um pouquinho acima da inflação desse ano. Esse ano deve fechar em 6,3, 6,2, 6,3. Acho que no ano que vem volta 6,5, talvez um pouquinho mais. Mas com uma composição muito menor. A gente já vai estar, provavelmente, com serviços que rodou 8,2, 8,3 esse ano, rodando a 7,5, 7,2. Então vai estar serviços mais fracos, os livros, de forma geral, mais fracos e administrados mais fortes. Administrado é rodar 8 no ano que vem. Eu acho que essa composição, no ano que vem você tem a inflação de administrado mais alta que a de preços livres. Acho que a inflação fica aí ainda entre 6 e 7. É difícil dizer. Eu achava que o pior dos cenários poderia ficar entre 6,5 e 7. Mas eu acho que dado que a economia já desacelerou esse ano e ano que vem o crescimento vai ser maior do que desse ano, mas ainda é um crescimento lento, então provavelmente ela fica abaixo do teto da meta. Acho que hoje, ano que vem, está mais para entre 6 e 6,5 do que entre 6,5 e 7. Os críticos do governo dizem que o teto virou centro da meta. Vocês concordam? Eu concordo, Nelson, não. Olha, ele tem que perguntar para o Banco Central. Eu acho que virou o teto da meta. Em nenhum momento o Banco Central, que é a autoridade que tem que cumprir a meta, diz que persegue 6,5. Agora, ele diz que persegue uma convergência não linear ao centro da meta num período mais longo. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente pode tentar, em vez de... Uma possibilidade é perguntar ao Banco Central. Outra possibilidade é tentar aplicar algum teste estatístico aos dados que a gente observa e fazer uma conta de chegada, uma pergunta inversa. Dado que eu observo o que o Banco Central tem feito, qual é a meta que ele, na prática, persegue? O que a estatística me diz? Se eu fizer esse teste, eu vou ter alguma coisa como 5,7. Aparentemente, dada a função de reação que nós temos observado no Banco Central nos últimos 3 anos, 4 anos, a impressão que se dá é que é um Banco Central que atualmente persegue uma meta em torno de 5,5. É, isso pode ser... Isso pode ser também descrito como... Persegue uma inflação mais alta no curto prazo e trabalha com um período de convergência mais longo. Então, você sempre pode colocar a mesma questão dizendo que continua perseguindo 4,5 com um período de convergência mais longo. O Nelson mencionou que a inflação é baixa se você comparar ela com o passado. Mas o país não tem o mesmo crescimento. A inflação hoje está mais baixa do que em períodos que você teve que fazer uma desinflação mais rápido. Eu considero a inflação atual ainda elevada. A inflação acima do sendo a meta, para mim, a inflação é elevada. Mas considerando que ela é uma inflação resistente em um momento de baixo crescimento, alguns dizem que nós estamos em um momento de estagnofação. Você se concorda com isso ou é exagero? Eu acho, eu usei até, eu sou comunista, eu escrevi uma coluna com esse título. Tem um cheiro de estagnofação. A gente, nos últimos 4 trimestres, nosso crescimento foi negativo em 3. a inflação está muito alta, ela até acelerou durante muito tempo, agora vem desacelerando, mas é recente esse processo de aceleração da inflação. Provavelmente, o crescimento no terceiro trimestre desse ano, com a divulgação hoje pela manhã da pesquisa mensal dos serviços, outros serviços vêm muito fracos, aparentemente, o terceiro trimestre vai ter um recuo da atividade, mais um recuo, vão ser em 5 trimestres, 4 trimestres, com crescimento negativo. Então, me parece que alguma coisa parecida com o estagno de inflação. Não sei exatamente qual seria a definição precisa de estagno de inflação, não sei se é necessário nós tentarmos construir um conceito absolutamente preciso, esses conceitos precisos, acho que eles são pouco úteis, estagnação, uma recessão são dois trimestres, uma definição meio, eu acho, meio, às vezes você precisa usar, mas me parece um pouco boba, não vejo muita função para essa definição, mas me parece que o quadro geral da economia brasileira nos últimos trimestres é um quadro de estagno de inflação, quer dizer, se eu pegar o que eu achava que ia acontecer em meados do ano passado para esse ano e olhar hoje o que eu acertei e o que eu errei, eu achei que a economia fosse crescer mais e que a inflação fosse ser um pouco menor, a inflação foi um pouco maior do que eu imaginei e a economia teve um desempenho muito pior do que eu imaginei, tem um jeito de estar a inflação. É, todo mundo, você pegar as expectativas do início do ano, todo mundo trabalhava com inflação um pouco mais alta e um crescimento um pouco mais alta e um crescimento um pouco maior também, esses rótulos, nós economistas usamos isso com um sentido muito técnico, recessão, dois trimestres ou, na verdade, recessão, alguns chamam dois trimestres de crescimento negativo, outros chamam uma queda conjunta de vários indicadores que vão na metodologia de ciclos econômicos, então, eu não acho que dá para, do ponto de vista de recessão, não dá para dizer que nós estamos numa recessão agora porque você tem que considerar não só o indicador do PIB, mas tem que considerar todos os outros indicadores. então o emprego ainda está elevado, a taxa de emprego, a geração de emprego deu uma recuperada agora em agosto, mas uma campanha eleitoral eu tenho muito cuidado em usar esses termos porque qualquer adjetivo nesse sentido, apesar de ele ter um sentido econômico muito claro, ele pode ser utilizado em diferentes contextos. A gente sem dúvida tem uma desaceleração do crescimento com uma aceleração da inflação, claramente, nesse ano, devido a um aumento, na casa da aceleração da inflação, devido a um aumento do preço da energia. O clássico choca adverso de oferta. A oferta se move para a esquerda, cai a quantidade, aumenta o preço. Então, isso é o que se chamava de uma estagifação gerada por um movimento adverso de preço do lado da oferta. Esse ano é o caso da energia. e, obviamente, a inflação não está elevada só por causa do choque desse ano. Esse ano já ocorreu sobre uma inflação elevada no final do ano passado. Bom, queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Foi muito bom conversar. Muito obrigado. Vocês não conversaram entre vocês. Não? Entre vocês dois, não. Não, porque a gente conversa tanto. Deu o que é um.